E o Ministério Público ofereceu denúncia contra o homem suspeito de estuprar a própria filha em Guararapes. Segundo a promotoria responsável pelo caso, ele será denunciado pelos crimes de estupro, ameaça e descumprimento de medidas protetivas. A jovem de 26 anos contou em detalhes, com exclusividade para o SBT Interior, os abusos sexuais que eram cometidos pelo pai desde que a mãe da vítima morreu há 7 anos. Cansada, a jovem decidiu gravar um vídeo em uma das tantas noites que foi abusada. O vídeo foi gravado em fevereiro deste ano e ficou guardado, já que a vítima não tinha coragem de denunciar o pai por medo de ser morta. Mas o caso foi descoberto pela melhor amiga da jovem e foi parar nas mãos da polícia. Agora cabe à justiça aceitar ou não a denúncia.